Você ouve o Rabobank dizer, cultivando um mundo melhor juntos. Mas o que isso significa? Significa que estamos voltando para nossas origens. Surgimos a partir de pequenos bancos cooperativos agrícolas holandeses para fornecer crédito para seus membros, para conquistar algo grandioso, juntos. Foi por isso que nosso banco foi originalmente criado. Com coragem, inovação e determinação, nós sabemos como é importante estabelecer conexões. Compartilhar conhecimento e trabalhar juntos. Preparar nossos clientes para o futuro e incentivar o crescimento dos negócios. Mas há mais. Juntos de governos e parceiros, estamos ajudando todos, em especial aqueles com menos de 45 anos e com renda média, a ter uma posição financeira mais sólida. Juntos de institutos de educação e conhecimento, empresas, empreendedores e milênios, estamos estimulando um crescimento sustentável para pequenas e médias empresas na Holanda. Juntos, cerca de 100 agências locais do Rabobank na Holanda e suas redes, têm como objetivo o bem-estar e a prosperidade da região. Em conjunto com agentes importantes, como WWF e a ONU Meio Uniente, estamos implementando soluções de nossos clientes e parceiros para abordar importantes questões alimentares globais, em cada continente. Isso não é somente responsabilidade social, mas também um modelo de negócio inteligente. Imagine que continuaremos nessa jornada, que lutaremos por um mundo melhor. Juntos, estamos evoluindo cada vez mais para sermos um banco destemido, que apoia as iniciativas de seus clientes com grande impacto social. Nós lutamos por um mundo melhor e dizemos, cultivando um mundo melhor juntos. Você está comigo?